Galera, Matheus do Mari Marias aqui, tá? Esse vídeo é pra informar do nosso grupo lá no Telegram. Se você não sabe o que é Telegram, é tipo um WhatsApp. Só que não tem limite. O WhatsApp cabe até 257 pessoas por grupo, que é uma restrição boba, na minha opinião. Já o Telegram é ilimitado. O nosso grupo no Telegram já passou de 900 membros e estou agora informando vocês aqui no canal do YouTube, convidando vocês que gostam de sublimação, transfer laser, coreodraw, silhuete. Vocês viram aí que chegou a minha camel nova? Ó, ó. Então lá no Telegram, imagina o número de pessoas que nós vamos falar sobre sublimação, a impressora nova da Epson tá pra chegar, a prensa térmica grande vai chegar. Então tudo isso, a gente manda os links informando e batendo um papo lá no grupo. Então eu conto com a presença de vocês, tá? Eu vou deixar o link direto aqui do Telegram, mas se você não tem o Telegram, é só baixar aí o aplicativo no teu celular, tá? Telegram é um ícone azulzinho com um aviãozinho de papel em branco, o ícone, tá? E você procura por Mari Marias Telegram, tá? O link tá como clube de sublimador, clube dos sublimadores, porque é um link antigo, mas é o grupo, tá? Mas o nome, o nome que vai estar aparecendo lá é Mari Marias Telegram, tá bom? Então o link tá aqui embaixo. Entrem agora pra esse nosso grupo top aí do Telegram.